Um dos melhores delegados da Polícia Civil Sergipana, Cássio Viana, agora. O número de carros roubados em Aracaju diminuiu, mas enquanto isso o número de motos roubadas subiu e a Secretaria de Roubos e Furtos de Veículos colocou uma equipe noturna para dar assistência às vítimas de motos roubadas. Isso vem dando certo. Ontem uma moto foi roubada e essa equipe começou a fazer o monitoramento junto com a vítima e os policiais foram achar no Santa Maria o local onde os ladrões estavam fazendo o desmanche das motocicletas. É isso, doutor? Justamente. Ontem nós temos uma equipe de apoio à população noturno, uma equipe que trabalha... Nós já fazemos trabalho durante o dia aqui na DFV de apoio constante à população, vítima de roubo de carro e de moto. E no dia de ontem nós recebemos a informação à noite e a equipe se deslocou até o bairro de Santa Maria para averiguar a informação de uma moto que tinha sido roubada no Marcos Freire no dia de ontem e estava sendo desmontada no bairro de Santa Maria. A equipe da DFV foi até o local, conseguiu prender três pessoas que estavam nessa casa, desmontando a moto, inclusive. Havia uma outra moto também que ainda não foi identificada, mas provavelmente foi roubada de alguém e a moto utilizada no roubo lá do Marcos Freire. Os autores foram presos, os três, encaminhados para a delegacia plantonista e lá foi realizado o flagrante. Nós daremos continuidade às investigações porque, pela rapidez que eles agiram no dia de ontem, tanto no roubo como no desmanche da moto, é provável que esse grupo esteja praticando outros roubos com a mesma moda operante. E a partir daí nós vamos tentar identificar outras vítimas e fazer um inquérito para cada situação específica dos roubos praticados por eles. Doutor Cássio Kelton, esses três elementos já conversaram com a autoridade policial, já disseram quantas motos foram roubadas? Não, eles contaram que compraram a moto no LX e que estavam ali desmontando, mas nós não acreditamos nessa versão. A versão, a vítima, em que pese não tenha reconhecido o rosto dos autores, porque eles estavam de capacete, a vítima disse que eles tinham semelhança com os três que foram autores do roubo. E também foi apreendida com eles uma moto que foi utilizada e reconhecida pela vítima na hora do assalto. Então é bem provável que esse grupo tenha feito vários roubos aqui em Aracaju. Não confessaram, mas isso é de menos importância para a nossa investigação. A confissão pura e simples dos autores não nos serve para nada. Serve para eles. Quando eles confessam, mostram boa vontade no processo, ajudam a defesa no processo. Mas, independente da confissão deles, nós não temos dúvida nenhuma de que eles participaram do roubo. E se um ou outro não participou diretamente do roubo, participa dessa associação criminosa que divide tarefa, onde alguns são responsáveis em subtrair as mortes, os outros de desmontar, desmanchar e vender as peças. No mínimo, receptação. No mínimo, receptação. Mas, no caso concreto aí, a gente acredita que não se trata apenas de receptação. Se trata de um grupo com uma atividade desenvolvida para o roubo e desmanche de moto, onde alguns são responsáveis pelo roubo, pela ação direta e outros pelo desmanche. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Douglas. Está aí, portanto, a polícia tem a moto utilizada no assalto. A moto que foi tomada de assalto. E os elementos negam. Mas a polícia vai continuar trabalhando e investigando. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.